Reconhece alguém? E agora, ficou mais fácil? Uma dica, 26 anos depois dessa foto, ele continua ganhando medalhas. Outra dica, o irmão dele também jogou nesse time. E também foi aluno do professor Pedro. Já sabe quem é? E aí, professor Pedro? Esse é o cara que lançou o Murilo aí pro voleibol. Tô cuidando ali, que tem umas coisas ali, que tu não tá fazendo correto ali. Não tô fazendo? Não, tem umas coisas que não tá corretindo. Vou me dar uns tomes aí, professor. Pedro Padilha foi um dos responsáveis por Gustavo ter ido pro vôlei. Ele foi vendo que eu tava crescendo. No futebol não era tão bom, né, professor? Com os pés não ajudavam muito. Dava também. Dava, dava, dava. Mas, professor, não adianta, né? Dava, dava. E aí, falou, não, vamos tentar o vôlei, né? Aí, começamos a fazer duas, três vezes por semana o vôlei. Um professor, assim, que prezava muito pela técnica. Então, ele ensinava direitinho a manchete, ao toque, né? No bloqueio, no saque, como fazer. O saque por baixo foi melhorando até ficar desse jeito. Você mostrando o caminho certo, toda a técnica, né? O gesto do braço, né? Como fechar a manchete, como dar o toque, né? Você ter isso já com 13, 14, 15 anos, depois fica muito mais fácil. Fácil entre aspas, né? Quem conhece bem os fundamentos de Gustavo é o Murilo. Os irmãos Endres jogaram juntos no início da carreira, mas depois passaram a ser adversários. Os encontros fora de quadra ficaram cada vez mais raros. Só mesmo quando os horários dos treinos coincidem. Agora o reencontro ficou completo. O primeiro assunto é o mais novo descendente da família Endres. Esse aí é o Arthur, que nasceu em dezembro e já tem até foto com as medalhas olímpicas do pai e da mãe Jaqueline. A figura de base lá do Sérgio já está querendo assinar um contrato. Só não vai ser líbero, porque o tamanho dos dois ainda não vai ser líbero, não. Mas conta aí, professor, como eram os irmãos Endres lá no início? Quando eles eram um pouco mais crescidos do que o Arthur. A velha competição entre irmãos, na versão Seleção Brasileira. Rivalidade que decidiu vaga na Superliga do ano passado. Nessa, o Murilo levou a melhor. Minha mãe que acaba sofrendo bastante. Esse aqui ainda põe uma filha nela, tadinha, que ela fica torcendo por mim. Ela só torce por torceria. Fica nervosa. Essa disputa sadia rendeu prêmios e mais prêmios na Seleção. O Gustavo já era um central consagrado, campeão olímpico em 2004. Só que eu não admitia ser bloqueado por ele ou tomar um ace, sabe? E eu queria pegar ele. Então o treino era uma bagunça legal. Os caras ainda botavam pilha. Tivemos a sorte de conseguir um feito que eu acho que muitos irmãos do mundo não conseguem no esporte. Imagina o orgulho de quem pode dizer que formou não um, mas dois atletas desse nível. Quando eles ganharam as primeiras Unipíadas, que foram no colégio? Ah, é. 2004. Aí foram para o Passo Fundo, não sabia que ele ia chegar no Passo Fundo. Aí quando eles apareceram no colégio lá, tinha um caminhão de bombeiros, de troça. E eu dando aula lá, me tiraram do ginásio. Aí me levaram para o caminhão. Só não ficou marrento? Aí, ó, eu que ensinei. Não, eu ensinei não. Teve fila lá para a escola inteira, eu queria treinar o professor mesmo. Gustavo e Murilo não esquecem dos primeiros ensinamentos. Sempre que vão a Passo Fundo, fazem questão de fazer um agrado ao mestre. Faço sempre questão de agradecê-lo por essa iniciação, por esses ensinamentos, porque eu acho que tudo começa na escola, né? O papo está muito bom, mas está na hora do treino. Ah, mas antes dá tempo de lembrar da época em que a bola era só uma brincadeira. Botava um fio e jogava com um balão, que era dentro de casa. No inverno, principalmente. Teve uma história que a mãe contava que a gente jogava quando ela pendurava os lençóis, né? A gente se assalava. Surjava todos os lençóis. Caral de boa. Apanhava, né? Mas que divertia. E se errar é um jogo de jogo. Foi assim que ensinei. Beleza. Legal, agora. Vamos botar vocês. Dois, dois. Boa, lote. Boa. Oi, senhor. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Boa. 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 Boa.